Boa tarde, aumentou para 11 o número de mortos pelo coronavírus no Brasil. As últimas quatro mortes foram registradas hoje no estado de São Paulo. Todos os pacientes tinham mais de 70 anos, problemas de saúde foram atendidos em hospitais privados. O estado de São Paulo é o principal foco da doença, com 345 casos confirmados e mais de 9 mil suspeitos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uma previsão preocupante agora há pouco. Ele disse que o número de casos deverá explodir no país nos próximos dias e que o sistema de saúde vai entrar em colapso no fim de abril. A ordem é ficar em casa. Outras informações a qualquer momento e a cobertura completa no SBT Brasil.